No Brasil, quando a gente compra algum produto e consulta o preço, a gente vê o preço final. Incluindo, por exemplo, todos os impostos. Só que você sabia que no Canadá é diferente? Quando você compra algum produto lá, o preço que vai estar marcando é literalmente apenas o preço do produto. Sem o valor dos impostos que incidem sobre ele. E então, quando você vai pagar no caixa, tcharam, o preço muda. Porque então somos os impostos. Não é necessário a gente entrar em detalhes, mas só a título de curiosidade. A porcentagem que vai incidir ali é dividida em dois. Tem a Provincial Sale Tax, que varia entre as províncias, que é mais ou menos o ICMS que a gente tem aqui, que vai variando de acordo com a alíquota, vai variando de acordo com o Estado. E eles também têm a Good Services Tax, que é um imposto federal aplicado numa alíquota fixa de 5% em todo o país. E na nota fiscal, depois da transação, eles têm ali todo bonitinho elencado. Que nem a gente tem no Brasil. Na nossa nota também, em área ao menos 10, o quanto a gente está pagando de imposto sobre aquele produto. Mas o que é mais bacana da gente saber analisar e até mesmo refletir é a consequência da separação dos preços. Quanto é um produto sem imposto e quanto é um produto com imposto. Porque aí, pessoal, gera inconformidade no pagador de impostos. Porque muitas das vezes, por conta do imposto ser indireto, a gente esquece. E tem muitas pessoas que nem sabem que estão pagando impostos. 74% das pessoas não sabem quanto elas pagam de imposto ao comprar um produto. E qual é o ponto desse vídeo? Quando você entende que você é um pagador de impostos, portanto você financia e ajuda a financiar toda a estrutura do Estado, você começa a ter uma outra visão sobre as instituições, por exemplo. Você vai querer se colocar à frente e cobrar o Congresso Nacional, cobrar o seu parlamentar. E, obviamente, com a cobrança tem uma possibilidade do serviço público ficar muito melhor. Como o Ronald Reagan dizia, o pagador de impostos é um cara que trabalha para o governo, sem ter que prestar concurso. Deixe aqui nos comentários qual estilo e modelo você prefere. O modelo dessa separação dos tributos canadenses ou o brasileiro que já está tudo incluso, uma bola de neve gigantesca que acaba alienando o consumidor final. Deixe aqui nos comentários e não deixe de acompanhar o ranking dos políticos em todas as redes sociais.